Ela veio trazendo mais padronização na cozinha, mais segurança no seu alimento. Com isso você consegue deixar ele pré-produzido, embalado na sua porção individual, com toda a segurança da saúde da vaca, que vai retirar o ar, vai manter esse alimento mais seguro, vai descongelar mais fácil. Ele mantém o sabor, ele mantém a textura da carne, ele mantém as cores dos vegetais, mantém os aromas de ervas e temperos, e mantém a qualidade dele 100%. O sous vide, ele vem tanto para a coxão, como para reaquecer esse alimento de forma correta, como se fosse fresco. Ele dura mais tempo, você tem mais tempo de prateleira para esse alimento, fica mais fácil você trabalhar com ele, você tem menos perdas. Ele mantém a textura dos alimentos, as cores, você consegue congelar e descongelar de forma muito mais eficiente, você consegue resfriar esse alimento muito rápido, dando uma pasteurização nesse alimento e mantendo a segurança alimentar bem alta. Embalando a vácuo, a gente ganha bastante espaço, tanto em refrigeradores como em freezers, que acaba sendo sempre um problema na cozinha, o espaço. A gente consegue dobrar nosso estoque, só dele estar guardado de forma uniforme. Quando a gente acabou conhecendo a setra e os produtos, tanto a embaladora vácuo, quanto o sous vide, quem trouxe para nós foi o nosso chefe de cozinha. Ele já com a formação dele na área de gastronomia, conhecia o funcionamento dos equipamentos, foi atrás, acabou até entendendo um pouco mais como é que eles funcionavam, e entendeu que para os problemas, com as nossas necessidades aqui no restaurante, seria uma solução que daríamos um salto de qualidade, economia, enfim, traria vários benefícios. O equipamento veio solucionar os problemas que eu tinha aqui na cozinha, de armazenamento e de padronização. Os produtos embalados a vácuo não tem um padrão muito melhor, e quando associado a embaladora com o termocirculador, a qualidade ficou muito maior que os outros métodos de cocção, e bem mais rápido. Chega sempre no mesmo padrão, então o cliente vem uma vez, gosta do prato, achou a carne macia, achou o molho mais saboroso, ele vem no outro dia, está no mesmo padrão, ele, poxa, posso confiar no lugar, não foi sorte. E justamente as máquinas mantém esse padrão. Os alimentos já pré-processados embalados a vácuo, ele mantém uma validade maior, e uma qualidade muito maior. Quando eu entendi que era uma mudança grande, isso de certa forma te deixa um pouco assustado. Só que daí a gente foi começando aos poucos, a gente introduziu o primeiro Sauvide, depois uma embaladora mais simples, depois a gente partiu para uma embaladora maior. Hoje, se a gente tivesse conhecimento, já tinha comprado tudo grande. A gente já tinha feito os principais produtos mesmo da SETO, porque a economia e as mudanças que a gente teve na qualidade, na distribuição dos produtos, até impactar na mão de obra, ou seja, foi uma revolução completa. Então hoje a gente tem um controle maior de todas as etapas, impactou positivamente em todos os lugares. Quando a gente pretende abrir filiais, franquias, quando a gente for abrir, provavelmente a gente já vai abrir nesse padrão. É um padrão de qualidade, como se fosse um fast food, com uma finalização como se fosse um distro. É isso que impacta, que é o nosso objetivo da casa, servir o máximo de qualidade, no menor tempo possível, com o maior padrão. Eu convido todo mundo que estiver passando aqui por Bauru, eventualmente vem na SETO para ver os produtos, passa aqui no D1 para ver o resultado. Aqui você vai poder comer grelhados, até molho de massa a gente está embalando na máquina, enfim. Você pode vir aqui conhecer todos os nossos pratos e saber da qualidade.